Olá pessoal, a gente está gravando um vídeo agora, saímos do elevador de serviço e a gente está entrando aqui no apartamento. Então, a gente está respondendo algumas dúvidas do pessoal, que é querendo saber justamente como funciona a desocupação do imóvel. A desocupação do imóvel em missão da posse é justamente como se fosse uma mudança. Como ela é realizada? Através de um oficial de justiça que intima anteriormente a pessoa para que ela desocupe o imóvel de forma amigável e dá todo um prazo legal para isso. E após isso, a missão da posse é acompanhada através de um oficial de justiça e também através da equipe jurídica, que no caso da FCA. Tá bom? Vou mostrar um pouquinho para vocês e vocês vão ver. É como se fosse uma mudança exatamente. Então, vocês vão ver que o pessoal vai estar embalando algumas coisas e é justamente isso que o pessoal está fazendo e eles costumam fazer isso no mesmo dia. Então, a gente está adentrando o imóvel. Aqui é o quarto de empregada. Aqui nós estamos na área de serviço. A área de serviço, a dispensa e a cozinha. Então, pessoal, agora eles estão retirando os móveis. Vou mostrar um pouquinho para vocês. No vídeo anterior vocês viram como é o edifício. Aqui a gente tem uma lareira. Aqui é a parte que nós vimos lá embaixo. Com a quadra, piscina. Aqui tem outro espaço aqui da cozinha. Aqui. Onde estão estando empacotadas os bens, os objetos. Aqui é o prédio. Então, já estamos retirando os bens móveis. O imóvel tem aproximadamente 250 metros quadrados 4 quartos O imóvel é exatamente Como se estivesse realizando Uma mudança Aqui a entrada Social Aqui nós temos Aqui já tudo Devidamente empacotado E processo já de mudança Tem mais algumas partes Do imóvel que eu estou mostrando Aqui a sacada Do imóvel Ali é o caminhão do depositário Do imóvel E é isso pessoal A gente mostrou um pouquinho Em tempo real Realizando Emissão na posse Juntamente do oficial E é uma reforma O apartamento Vocês veem que está em ótimo estado Vai precisar apenas de uma Pintura E depois que o apartamento Estiver vazio Eu gravo para vocês Mais alguns vídeos Então Esclarecendo a dúvida do pessoal Emissão na posse Sempre acompanhada De oficial de justiça De uma assessoria Dos advogados Que representam E estamos aí Para assessorar Todas as pessoas Que desejam Comprar imóveis Para moradia Aluguel Investimento Locação Tá bom? Então acompanhamos Desde o início Até o final E auxiliamos Desde o início De todo o processo Tá bom? Então Um abraço Acompanhe nossos vídeos E até mais